o salve comunidade web hoje eu vou dar uma dica aqui bacana para vocês foi uma dúvida de um seguidor que deixou aqui nos comentários ele estava com um problema aqui no coreldraw onde ele abriu o documento e não tinha paginação então aqui embaixo nós temos a paginação tem página um página dois tá você pode colocar aqui no mais ó fazer a terceira página tudo de um dentro de um mesmo documento tá e aí que que acontece não está aparecendo isso aqui para ele então é bem simples tá você vem aqui ó se acontecer isso é porque desativou aqui ó no menu exibir navegador de documentos olha aí ó aí você só fica com uma página que ativa beleza ele achou que fosse que aparece aqui em ferramentas na verdade desculpa em janela barra de ferramentas alguma dessas aqui ou em janelas de encaixe que tem várias opções também tá porém é só selecionar aqui ó navegador de documento vai aparecer toda a paginação que estiver no documento beleza segue aí a gente para mais dicas